UAU! UAU! A LAPA! Que escangalhou! Apareceu o bairro onde eu estudei! Atenção, recadinho antes de começar o react. Estamos finalizando o Desmaratonando de Godzilla vs Kong. Pra quem não sabe, Desmaratonando é um quadro do canal em que a gente analisa vários filmes. Lembre-se, quem for membro do canal vai ter seu nome imortalizado nos créditos do vídeo. Então, se você quiser ter seu nome nos créditos do Desmaratonando de Godzilla vs. Kong, não vacila, se torne membro e vamos lá. Hoje é um grande dia para nós, fãs de monstros gigantes que estão ansiosos para o novo filme Godzilla X-Kong The New Empire. Saiu o segundo trailerzão e vamos ver qual que é desse trailer que promete altas paradas maneiras. Vamos lá, sem mais delongas. Esse take já tinha sido mostrado. O pessoal que não gostou do Godzilla roxo, rosa, é incrível. Ah, dia. Opa! Ah, o rio! Mostre-me mais o do Rio de Janeiro. Quero monstros gigantes na minha cidade natal. Ah, o Shmoo, Shmoo. Ah, não, só o Godzilla. Mas o Godzilla estava... O Kong estava congeladinho, hein? O Kong estava com algo que eles estão com medo. A gente vai ter a dobra espacial para o interior da terra roca de... É, aí, ó. A cena mais esquisita do Godzilla vs. Kong para mim. Olha o suco. Kiko para os íntimos. Oh, meu Deus. Olha, eu acho que apareceu o ovo da Mofra, hein? Planeta dos macacos gigantes. É o Shmoo. Cadê? Vamos ver o monstrão. Mandou o golpe do Sub-Zero. Ah, o Godzilla. Aonde está o Shmoo? Mostre-me o rio. Caraca, de estranho. Não é respirar. Uau! Uau! Alapa! Que escangalhou. Apareceu o bairro onde eu estudei. Uau! Ah! Acho que apareceu o prédio da Petrobras ali atrás. É, eu meio que zoei o player. Caraca! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cara, apareceu uma rua. Como é que eu tiro esse negócio aqui? Calma aí. Eu escangalhei aqui o player. A criança dentro de mim está emocionada. A criança dentro de mim está ansiosa. Vamos colocar assim? Tem um raio... Cara, que doideira isso, mané. Quem conhece as produções originais da Deslegendários sabe que por muito tempo eu fiz curtas metragens e produções onde eu coloquei raio laser saindo dos olhos do Cristo Redentor. E agora eu estou vendo, tipo, um raio de gelo caindo na cidade. O que, por sinal, faz falta agora. Foi carnaval e ficou quente pra caraca a cidade. Ah, isso é no Leme. Isso não é Copacabana, não. Tem a diferença entre Leme e Copacabana. O Leme é um cantinho escondido. É o comecinho da praia de Copacabana. É a praia escondidinha do Rio de Janeiro. O pessoal, quando vai pra Copacabana, vai pro epicentro dela. Vai pro meio dela. Tipo, o morador vai pro Leme. Cara, esse específico take. Que o Kong dá um porradão na cara do Scar King, arranca um dente da boca dele e o dente voa no meio da cidade. Cara, essa rua, essa rua é ali no centro, é depois dos arcos da Lapa. Eu sei exatamente que rua é essa. Quem é morador conhece, cara. Eu passava por essa rua quando eu saía da escolinha com os amigos e a gente ficava zoando pela rua. Eu reconheci essa rua, eu tive um choque. Eu falei, caraca, eu não acredito, olha. Mano, eu vou muito mandar esse frame pro grupinho dos amigos da época da escola, cara. Mano, o Sean que fez as trilhas musicais dos compadres. Ele vai surtar com isso. Ele mora aqui do lado. Ele mora aqui do lado. Caralho. Mano, o Suco, Kiko, para os íntimos, dando uma pedrada na cara de um outro gorila gigante. Eu acho que é um gorila gigante minion do Scar King, porque ele tem uma pintura de guerra. Cara, só faltou o barulhinho do Chaves, mané. Cara, eu vou me divertir muito com esse filme. Esse filme vai ser muito maneiro, cara. Uma palhaçada, mas vai ser muito divertido, cara. Mano, a luva biônica do Kong. Nossa, é o Beast. O Scar King, cara, ele pegando um prédio. É porque, assim, eu tô fazendo um rápido react. Mas eu acho que se eu analisar esse prédio, eu acho que é capaz de eu identificar esse prédio na vida real. Eu acho que eu vi o prédio da Petrobras no meio do trailer. De novo, posso estar equivocado. Eu tô muito emocionado. É a minha cidade. Eu conheço a cidade com a palma da minha mão. Eu rodei essa porcaria toda quando era criança, mané. Cara, nesse específico take que o Kong usa a luva Beast pra arrebentar um prédio que o Scar King jogou nele. Cara, aqui atrás tem um prédio. De novo, eu não sei se é o prédio da Petrobras, mas parece muito. E aí nós temos o frame, né, que saiu, acho que ontem, saiu essa imagem. Várias pessoas pediram pra eu fazer um vídeo falando sobre essa imagem. Eu falei assim, não, aguarde, aguarde. Eu quero falar sobre o trailer. E aí no meio da parada é interessante que tem a esfinge, cara. Então, assim, eu quero... Eu tô curioso pra saber qual vai ser a relação desse filme com os monumentos egípcios. Com as construções do Egito Antigo. Porque se você for ver ao longo do trailer, tem muita referência. As pirâmides de José tem a esfinge nesse take. Eu achei hilário porque teve gente falando que, ah, não, essa parada no fundo é algum monstro. Eu lembro que eu vi e falei assim, gente, eu acho que é esfinge. Eu tenho uma suspeita que eles vão tentar fazer uma adaptação muito louca dos Cytopians. Que são a população do interior da Terra do filme Godzilla vs Megalon. Mas realmente a gente vai ter que ver o filme. Eu não acredito que seja de fato os Cytopians. Até porque os Cytopians, eu acho que a gente tem uma pegada mais Ilha da Páscoa. Tem aquelas cabeças que a galera fica até fazendo meme da cabeça da Ilha da Páscoa tomando vinho. Aqui a gente vai ter uma parada mais Egito Antigo. O que é maneiro, mas talvez um pouco problemático. Porque, de novo, a galera tá falando assim, ah, não, os egípcios construíram os monumentos com a ajuda de monstros gigantes. É, realmente, egípcio não pode ter construído as paradas sozinho. Não, tem que ter tido alguma parada aí no meio. Não tivemos o Shmoo, mas nós temos os olhos dele. E os olhos bem pequenos, brilhosos, me fazem pensar que ele vai ser uma criatura colossal, manhã. Eu fiquei satisfeito com esse trailer. Parece que vai ser um filme muito divertido. É um filme pra você ver com o pessoal no cinema pra rir, se divertir. Vai ser a experiência que eu não tive em 2021 com Godzilla vs Kong. Eu espero que tenham momentos no filme em que o Godzilla e o Kong se sentam à porrada antes deles se juntarem pra enfrentar o Scar King. Porque eu realmente queria ter visto essa cena no cinema, sabe? O Godzilla e o Kong se sentando à porrada. E, de bônus, a gente vai ter os dois se juntando pra enfrentar o Scar King e o Shmoo, cara. Então tá aí meu react do trailer 2 de Godzilla vs Kong The New Empire. Farei uma análise minuciosa desse trailerzaço. Não sei se sai ainda hoje. Eu quero me permitir o tempo pra ver com calma todo esse trailer e catar todos os detalhes, tudo que eu puder falar. Nos últimos tempos eu tenho feito isso no canal e tem dado muito certo. Eu prefiro fazer um grande conteúdo muito maneiro do que vários pequenininhos que, sabe? Às vezes não é todo mundo que vê. Tipo, acho que a galera gostou mais de vídeos mais bem trabalhados. Um dos últimos arquivos zilas que eu lancei foi falando sobre o Titano Shmoo. O que nós sabemos sobre o Titano Shmoo. E esse vídeo eu me permiti fazer com calma. Eu fiz a edição dele com calma junto com o pessoal. Eu fiquei muito satisfeito com esse vídeo. E eu acredito que muitos inscritos do canal também ficaram satisfeitos. Ficou muito melhor do que apenas fazer um vídeo correndo só pra entregar logo. Último recado. Estamos finalizando a edição do Desmaratonando de Godzilla vs Kong. Cara, esse vídeo está incrível, mané. E quem for membro aqui do canal vai ter teu nome nos créditos tal como fizemos na coletânea de análises do Desmaratonando de Godzilla. Então se você não é membro do canal deslegendário, se torne um membro agora. Garanta teu nome nos créditos. E por fim, comenta aí o que você achou desse trailer. Qual foi o teu momento favorito. O que você espera ver nesse filme. Joga aí nos comentários. E como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.